Fala galera, conheça o Godot Engine, motor gráfico gratuito que pode substituir o Unity, toca a vinheta, vamos lá Fala galera, esse é mais um Drops News, seu Drops de notícia aqui para você ficar inteirado a respeito de tudo que está rolando Meus queridos e minhas queridas, conheça o motor gráfico Godot, que é gratuito e pode substituir o Unity É uma opção aí gratuita para você acompanhar A crise da Unity virou oportunidade para outras iniciativas, vamos ler juntos Recentemente o motor gráfico Unity anunciou que poderá taxar desenvolvedores de games que atingirem determinados patamares de downloads Mudando seu modelo de negócios que não cobrava royalties para substituir iniciativas de inteligência artificial Essas mudanças revoltaram a comunidade dos devs, incluindo os desenvolvedores indies Além da Unreal, que já é utilizada por boa parte dos desenvolvedores, existe o motor gráfico Godot, que é open source, código aberto e gratuito A crise da Unity, além de afetar grandes executivos, pode quebrar as pequenas empresas de jogos brasileiros Segundo a Abra Games, mais de 80% dos estúdios utilizam essa engine Então vamos conhecer o Godot Quem é o Godot Engine? Lançado em 2014 por Juan Linichetsky e Ariel Manzur, existe há pelo menos 10 anos É um motor gráfico multiplataforma que funciona para PCs e dispositivos móveis Na verdade ele existe há menos de 10 anos, há 9 anos atrás Comparado com a potência e a versatilidade do Unity, o Godot ainda não tem o mesmo potencial Ele não tem o mesmo poder 3D do Unity, sua biblioteca consiste em jogos feitos principalmente por programadores e desenvolvedores de jogos iniciantes A Unity chegou a esse patamar ao atingir grandes empresas como a EA e a Zynga, mas nada impede que o Godot também siga por esse caminho A fundação dedicada ao motor gráfico aceita doações para que eles ampliem o seu trabalho Você pode suportar o Godot nas suas contas oficiais Meus queridos e minhas queridas, é isso aí para todo mundo ficar muito bem informado Vamos seguindo aqui então gente, vida longa e próspera Boa noite para todo mundo, boa tarde para todo mundo, bom dia para todo mundo Que acompanhe o nosso trabalho em diferentes canais e em diferentes horários Até mais, tchau tchau